Olá, começa agora mais um giro pelas principais notícias do dia. Seja muito bem-vindo, vamos juntos. Um levantamento mostra que os apostadores brasileiros perderam cerca de 24 bilhões de reais nos últimos 12 meses. As informações foram feitas com base em dados no Banco Central. O levantamento apontou que 68 bilhões de reais foram gastos por brasileiros em jogos entre junho de 2023 e junho de 2024 e recebeu de volta cerca de 44 bilhões de reais. Com isso, no balanço entre vitórias e derrotas com Betis, os apostadores perderam cerca de 24 bilhões de reais. Os valores do balanço foram calculados com base nos registrados do Banco Central. Os dados também mostram as remessas internacionais em dólar. Os analistas converteram os valores para reais, com base na cotação mediana do mês avaliado. O saldo negativo deixado pelas apostas representou 0,2% do PIB brasileiro em 2023, 0,3% do consumo total e 1,9% da massa salarial. Esses valores envolvidos no mercado de apostas brasileiros tendem a serem ainda maiores. Isso porque uma análise do balanço de pagamentos não considera o que circula no mercado interno e também desconsidera o jogo irregular. A popularidade das Betis disparou após as propagandas das casas de apostas durante a última Copa do Mundo, em 2022. Um dos argumentos do governo para regular o mercado de apostas é tributar corretamente o setor. E uma pesquisa sobre a obesidade no Brasil revela um dado preocupante. De cada 10 pessoas, 6 estão acima do peso. Combinação de fatores genéticos, alimentação inadequada e falta de atividade física são alguns dos motivos. Em uma pesquisa divulgada pela Datafolha junto com a farmacêutica dinamarquesa Nova Noris, que diz que 59% dos brasileiros têm sobrepeso ou obesidade, que é definido pelo Índice de Massa Corpóreo e MC, mas apenas 11% tiveram essa afirmação por meios formais. Segundo a edição do Atlas da Federação Mundial da Obesidade, 54% da população adulta têm sobrepeso ou obesidade. A Datafolha ouviu 2.012 pessoas com idade média de 43 anos. O Instituto disse que a pesquisa foi desenhada de forma total ilustrativa e foi levada em consideração termos relacionados a gêneros, classe social e regiões do país. Os números conforme os dados mais recentes da Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, o VITEL, de 2023, que é um monitoramento feito todo ano pelo Ministério da Saúde, aponta 61,4% de adultos com índice de massa corpórea acima dos 24,9% e 24,3% com obesidade, quando o índice de massa corpórea passa dos 29,9% de percentual. O novo levantamento chamou atenção sobre algumas pessoas que estão em lacunas, que têm um risco ainda maior para doenças cardiovasculares, diabetes e outras, e a própria percepção de si. Além dos números, 61% das pessoas com sobrepeso e obesidade dizem ter uma boa saúde. E agora o destaque internacional. O Nepal vai usar drones para ajudar a recolher as toneladas de lixo deixadas anualmente pelos turistas que escalam Monte Everest. Olha só. Por trás de uma bela paisagem, montanhas de lixos deixados por turistas estrangeiros. O Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, localizado no continente asiático, virou um grande lixão a céu aberto. Anualmente, cerca de mil toneladas de resíduos sólidos são levadas ao parque. Especialistas calculam que pelo menos 50 toneladas são deixadas no local. Só o acampamento base do Everest produziu 75 toneladas de resíduos a cada temporada de escalada. Tradicionalmente, a limpeza é feita por guias locais, os chamados xerpas, que escalam a montanha para recolher o lixo e transportar suprimentos. Uma ação complicada e perigosa. A maior parte desses resíduos são incinerados e o reciclável representa apenas 10%. E para diminuir o impacto ambiental e minimizar os riscos, as autoridades nepalesas firmaram parceria com empresas chinesas de tecnologia e drones. Os primeiros testes mostraram que os equipamentos conseguem transportar até 30 quilos de detritos. Porém, num lugar mais alto, a capacidade foi reduzida para 18 quilos. Com o uso dos drones, as mesmas pessoas que escalam a montanha para retirar os resíduos serão treinadas para pilotar o aparelho. Então, o visitante que decidisse aventurar pelos Alpes terá que recolher os próprios dejetos produzidos e levá-los de volta ao acampamento base, através do equipamento. Hoje, esse turista paga um depósito de lixo de 4 mil dólares, cerca de 22 mil reais. Mas esse valor é reembolsado quando o visitante retorna da montanha com pelo menos 8 quilos de resíduos. Além disso, os drones vão poder ajudar a salvar vidas, pois quando o sol aquece a montanha e as geleiras derretem, aumenta o risco de avalanche no rio de gelo Cumbu, que causa muitos acidentes no monte, onde os guias precisam atravessar o local para levar os suprimentos para os montanhistas. Portanto, com os drones, o caminho não precisaria mais ser feito por seres humanos, pois os equipamentos fariam os trabalhos necessários. E o Brasil ganhou uma nova geração de superdotados. São pessoas que têm capacidade intelectual acima da média. Com o crescimento de mil novos brasileiros superdotados identificados nos últimos seis meses, a Associação Mensa Brasil divulgou que o país ultrapassou a marca de 4 mil brasileiros registrados com capacidade intelectual acima da média. Desse total, aproximadamente 32% são menores de idade, somando mais de 1.280 crianças e adolescentes. De acordo com o diretor de operações da entidade, que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais, Davi Quintão, a inteligência artificial foi fundamental no processo e auxiliou no mapeamento dos superinteligentes, não apenas na hora de identificar os superdotados, mas também foi utilizada para otimizar processos internos, aumentando a eficiência de sistemas. Quintão finalizou dizendo que, com os esforços, a Mensa Brasil espera se tornar uma associação ainda mais capacitada a oferecer suporte e desenvolvimento aos seus associados. E agora mudando de assunto, o médico que cuidou de Silvio Santos revelou um conselho dado pelo apresentador durante a sua internação no Hospital Albert Einstein em São Paulo. O profissional afirmou que cuidar de Silvio foi o maior desafio e o maior privilégio que ele já teve. O médico geriatra Victor Dornelas, que cuidou de Silvio Santos, prestou homenagem ao apresentador nas suas redes sociais e ainda relembrou um conselho que recebeu de Silvio no mês passado, um mês antes de sua morte. Segundo o médico, a conversa aconteceu no dia 19 de julho. O apresentador perguntou a ele o motivo dele não ser casado e, sem graça, ele teria respondido que eu era casado com os pacientes. Com essa resposta, o médico ganhou uma gargalhada e uma lição. Silvio disse que conhecia poucas pessoas que trabalharam mais que ele, mas que reconhecia que a família é muito importante e falou para ele não se esquecer disso. Dr. Victor relembrou essa sábia mensagem. Na postagem, o médico também escreveu que cuidar de Silvio foi o maior desafio e o maior privilégio que já teve. Ele escreveu que as últimas semanas foram intensas e que foi bonito ver o privilégio no rosto de cada um dos envolvidos. E mais bonito foi ver o amor e a fé da sua família. Que bonito, né? E esta edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau. 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 Tchau.